Galera da Zona Leste, ó, o último vídeo que eu fiz com essa figura aqui foi 2019, antes da pandemia. Eu tava quase ficando que nem ele, só que vem a pandemia e eu fui obrigado a parar. O Alemão Fortão! Beleza? Você é o He-Man, é o Príncipe Adam, depois é He-Man. O que é o He-Man? É o Daniel, pô. Que aí, Daniel? Não, o Daniel é esse irmão do futuro. E aí, Alemão, tá firmeza? O capoeira, o capoeira. O capoeira, cadê o capoeira? Ele tá vindo, tá vindo? Tá vindo? De vez em nunca, né? Não, de vez em nunca vem, né? Faz tempo que eu não vejo ele. A última vez ele tá comendo esfirra no boteco. É. Não, na outra pizzaria ali, rival da minha. E litrão, litrão. E litrão, litrão escondeu. E você, Alemão, treinando firmeza? Ah, também daí, né? Da hora, o Alemão é das antigas. Alemão, qual que é o seu nome de verdade? É Bruno. Bruno? Vixe, eu ia passar mais 10 anos antes de saber que o nome do Alemão é Bruno. Então, beleza. Então, o último vídeo que eu tenho, a gente tava treinando ali, lembra? 2019. Cara, vai fazer 19, 20, 21, 3 anos. 4, 4, 4, 4 anos, é. A pandemia passou rapidinho. Vale, Alemão, bom treino aí, mano. Um dia, um dia eu chego lá, viu? É, se eu não chegar lá, eu vou pegar a espada do He-Man e cantar pelo poder de Grace, porque eu fico forte. Vale.